Em dois mil e treze, a noventa e oito trouxe uma nova maneira de falar de futebol, entrevistas exclusivas. A sua voz, por favor, meu imitador oficial, Luciano do Vale. Bom, noventa e oito, FM, um abraço a todos vocês. Declarações sérias. Não, não pode ser diferente, né, presidente? O o rival foi campeão. Foi foguete até quase duas horas da manhã. E outras nem tanto. Fórmula da porta, cabe xingar mamãe, que as vezes sabe quem é mamãe. Fui lá xingar minha mãe. Narradores que entendem do assunto. Queira esse Luan, gente. Tô falando. Tira esse Luan. É, Fetão Ribeiro, sobrou, ligou, chuta pra passe, gol, 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 gol. Luan, Luan, que chutaço. Comentaristas preparados. Cruzeiro teve metida, mexida. Opa. Júlio Batista. Na transmissão da noventa e oito, imitador vira narrador. O Silvio Santos. Oi, eu estava bebendo água, pode falar. Verdade. O Anjinho tocou, vai testar, vai, gol. Gol do Alexandro. Mais uma salva de palma auditória. E a noventa e oito estreou com o pé direito, transmitindo a conquista da Libertadores do Atlético. Vem bater, Riascos, atenção, Riascos, bateu, vindo. E o tricampeonato do Cruzeiro. Cruzeiro, Cruzeiro, tricampeão brasileiro. E você torceu junto, comemorou junto e se emocionou com a gente. Hoje, até a hora que eu vou dormir, eu ia ter uma alegria da minha vida. E vem muito mais por aí. Em dois mil e quatorze, tem campeonato mineiro, Copa do Brasil, campeonato brasileiro, Recopa, Taça Libertadores e a cobertura completa da Copa do Mundo no Brasil. Então fique ligado na Rádio noventa e oito, a transmissão que surpreendeu o futebol mineiro.